Bem-vindo para mais uma aula, nesta aula será apresentado como realizar o upload da imagem com PHP, em seguida como imprimir a imagem para o usuário no navegador, e por último como liberar um link para realizar o download da foto. E o que será implementado é o seguinte, primeiro formulário cadastrar, então eu cadastro um novo usuário, qual é o último usuário que eu cadastrei? O 5, agora será o Cesar 6, e o e-mail também Cesar 6, seleciono uma imagem, essa daqui, em seguida clico em cadastrar, usuário e a foto cadastrada com sucesso, Cesar 6, que eu cadastrei, e tenho a imagem, está apresentando a imagem do usuário, e também tem a opção para realizar o download, ou também eu posso visualizar, quando o usuário tem a imagem, ok, mas tem o usuário que não tem a imagem, então quando o usuário não possui a imagem, apresenta uma imagem default, e também quando o usuário tem o nome da imagem, salva no banco de dados, mas não tem no servidor, também apresenta uma imagem default. Podemos começar a implementar o formulário upload foto. Nesta aula será utilizado o servidor local WampServer, caso você não tenha o servidor instalado, abaixo há um link para acessar uma aula, apresentando como instalar o WampServer e o utilizar. Será utilizado esse editor para implementar, e o navegador Google Chrome para ver o resultado. Com o WampServer startado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o disco C, o local onde está instalado o WampServer, diretório padrão, e o diretório Selk que eu criei. Abro esse diretório Selk no editor, para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório, abri. Preciso criar um arquivo, em vez de eu criar um arquivo index, eu não coloco o nome de index, coloco o upload, porque o index será utilizado para o listar. Coloquei a estrutura básica do HTML, doctype, indicando que é um arquivo do tipo HTML, o idioma do site português Brasil, aceita caracteres especiais, tilse, cedilha, acento, um título para apresentar na aba do navegador, e dentro do corpo só coloquei o upload. Posso abrir no navegador, simplesmente coloco localhost, porque é um servidor local, em seguida o diretório Selk, o diretório que eu criei. E tem o arquivo upload, clico sobre o mesmo, abri o arquivo upload. Dentro, implemento o formulário, para isso utilizo a tag form, finalizo a tag form, atribuo, atributo, primeiro método, qual método que será utilizado, ou primeiro um name, nome do formulário, cad, underline, usuário, depois do name, método, qual método será utilizado para enviar os dados, método post, e a parte importante, precisa ter o enctype, só antes do enctype eu acrescento o action, envio os dados para a mesma página, agora sim. O enctype precisa colocar esse atributo para poder trabalhar com imagem, primeiro o atributo, e depois o valor multipartform data, posso trabalhar com imagem, e dentro deste form eu crio o primeiro campo, coloco a tag label, a palavra nome, para indicar o título do campo, depois eu tenho um input, type, usuário digita o nome, então será text, depois utilizo o atributo name, e coloco nome, mas agora ficou um pouco mais confuso, porque eu tenho o atributo name, e depois nome, eu coloco o valor nome usuário, assim você consegue facilmente diferenciar, name é o nome, é o atributo, é o nome do campo, e depois aqui eu estou atribuindo, qual o nome do campo? nome usuário, acrescento também um id, com a mesma palavra, nome usuário, depois do id placeholder, para indicar o que o usuário deve preencher, então deve preencher o nome completo, depois do placeholder, acrescento o required, indicando que é obrigatório, e acrescento duas quebras de linha, posso conferir como que está ficando no navegador, nome, nome completo, sendo placeholder, mas quando eu carrego o formulário, o cursor não vem no primeiro campo, eu quero que o cursor esteja no primeiro campo, acrescento neste local, o autofocus, se o usuário acessar esta página, o cursor vem no primeiro campo, crio mais um campo, será e-mail do usuário, altero a palavra e-mail, type, utilizo o type e-mail, conforme o HTML5 possui, é claro, você já sabe, mas quem está apenas começando, eu explico para compreender, porque eu estou utilizando o type e-mail, depois atribuo o nome do campo e-mail, usuário, id também e-mail do usuário, não é nome completo, o melhor e-mail, não preciso do autofocus, só deixo o required, indicando que é um campo obrigatório, atualizo o e-mail, após o campo e-mail, preciso criar um campo file, foto, para o usuário poder selecionar uma foto, type, file, name, será foto usuário, o id também foto usuário, placeholder, eu não preciso, só deixo o required, indicando que é obrigatório, confiro, atualizo o campo foto, seleciono um arquivo, seleciono esta imagem, abrir o nome da imagem, selk.jpeg, estou selecionando, só falta criar o botão, utilizo a tag input, type é um botão, portanto será submit, para submeter, value é a palavra que será apresentada no botão, será a palavra cadastrar, atribuo o name, name com o nome de salvar foto, e finalizo este botão, confiro, atualizo, cadastrar, e quando o usuário clicar neste cadastrar, eu preciso receber os dados, posso receber abaixo deste H2, abro o PHP, finalizo o PHP, e crio uma variável dados, ela recebe filter, underline input array, para receber os dados de todos os campos, eu estou utilizando o método post, para enviar, então para receber, também será o método post, depois indico que eu quero receber tudo, com uma string, filter, underline, default, posso dar um var dump, para printar na tela, o que está dentro da variável dados, atualizo, está vazio, mas quando eu preencher o formulário, seleciono uma imagem, clico em salvar, eu tenho o nome do usuário, e-mail do usuário, e o botão cadastrar, eu posso dar o var dump, somente quando existir esta posição, salvar foto, quando o usuário clicar no botão, se for diferente de vazio, o que estiver dentro da variável, se forão dados, em seguida a chave do array, salvar foto, eu estou utilizando este array, o array que eu dei o var dump, e depois eu tenho a posição salvar foto, esta posição, a chave no array, se ela for diferente de vazio, significa que o usuário clicou no botão, e pode dar o var dump, agora sim eu dou o var dump, se eu carregar novamente, não dá o var dump, só dá o var dump, quando eu preencher o formulário, preenchi, agora sim deu o var dump, só acessa este if, quando o usuário clicar em salvar foto, no botão, e essas informações, que eu estou recebendo do formulário, eu quero salvar no banco de dados, eu preciso conectar este projeto, com o banco de dados, eu abro o localhost novamente, em seguida acesso o phpMyAdmin, o programa para gerenciar o banco de dados, de forma gráfica, o amp-server possui esta funcionalidade, possui o phpMyAdmin, clico para acessar, o usuário padrão é o root, a senha em branco, e o servidor mais que ele, lembrem dessas credenciais, executar para acessar, após ter acessado o phpMyAdmin, venho em base de dados, crio uma base de dados, com o nome de CEL, que seleciona a collection, o TF8, MB4, Unicode ICI, o TF8, para aceitar caracteres especiais, tio-se cedilha acento, MB4, para não ter a necessidade, de converter, os caracteres especiais, para o TF8, Unicode ICI, refere-se ao sistema de busca, criei a base de dados, preciso criar uma tabela, usuários, coloco 10 colunas, não é necessário utilizar todas, não tem problema, a primeira coluna é o ID, e esta coluna ID, será uma chave primária, e também autoincremento, o próprio banco de dados, encarrega-se de incrementar o valor, depois, próximo é o nome, pego conforme eu atribuir o nome do campo, a palavra, ou a frase, nome, usuário, varchar, 220 caracteres, depois, eu tenho, e-mail, usuário, também será um varchar, clico em V, chego no varchar, 220, também tenho a foto do usuário, um varchar, no máximo, 220 caracteres, também acrescento, create, sendo um date time, data e hora, clico na letra D, para chegar no date time, e depois, eu também tenho, quando eu estou editando, essas duas colunas, não são necessárias, mas, em função da sugestão de aula, eu havia recebido, para implementar um formulário, editar, editar a foto, e também editar a data, quando está editando, por isso, que eu acrescento, essas duas colunas, mas, no momento, será somente utilizado, quando eu estou cadastrando, modified, não, porque, quando eu estou cadastrando, não estou editando, clico em D, para chegar no date time, cheguei no date time, somente, quando eu estou cadastrando, não estou editando, então, não é obrigatório, pode ser nulo, e também, tem o foto do usuário, seleciono o INODB, para poder fazer, o relacionamento, de chave primária, com chave estrangeira, criei a tabela, posso agora, conectar este projeto, com essa base de dados, para isso, eu crio um arquivo, com o nome de conexão, sem caracteres especiais, no nome do arquivo, coloquei uma conexão, pronta, para facilitar, primeiro, eu crio as variáveis, com as credenciais, do banco de dados, onde que está, o banco de dados, qual host, local, usuário, lembra, quando eu acessei, o phpMyDmin, eu coloquei, root, então, é o usuário root, que eu estou utilizando, a senha, era em branco, a mesma coisa, a base de dados, cell, que é a base, que eu criei, e depois, eu tenho a porta, 3306, porta 3306, você precisa, verificar, tem as credenciais, em seguida, realizo a conexão, eu coloquei a conexão, com a porta, e sem a porta, eu testo primeiro, com a porta, eu crio, a variável, cone, que recebe a conexão, new, para instanciar, a biblioteca, pdo, e passo, como parâmetro, esses valores, qual servidor, que está sendo utilizado, é o mais que ele, então, utilizo, mais que ele, da biblioteca, pdo, host, onde que está o banco, está localmente, eu coloquei, dentro desta variável, tenho a porta, essa parte, não é obrigatória, dbname, recebe a base de dados, o que está dentro, desta variável, user, e também, password, eu testo, primeiro, a conexão, com a porta, é o arquivo, conexão, altero, de upload, para a conexão, tento acessar, conexão, com o banco de dados, realizado, com sucesso, se eu retirar, a letra E, retirei, conferir, atualizo, não conseguiu, realizar a conexão, base de dados, desconhecida, gerou, erro neste local, base de dados, desconhecida, retorno, novamente, para a CELC, comento, esse conexão, com a porta, eu deixo, a conexão, sem a porta, só não estou, enviando agora, o ponto e vírgula, a propriedade, o atributo, porta, e o valor, eu não estou enviando, então, você verifica, se há necessidade, de colocar a porta, ou não, conexão realizada, com sucesso, mesmo, não colocando a porta, então, eu utilizo, este sem a porta, incluo, este arquivo, conexão, dentro do arquivo, upload, abro, PHP, finalizo, o PHP, e, incluo, para incluir, somente, eu quero, é, incluir, uma única vez, a conexão, com o banco de dados, incluir, este arquivo, após, ter, incluído, a conexão, confiro, se, quando eu, acessar, o arquivo, upload, ele apresenta, a conexão, realizada, com sucesso, sim, este arquivo, upload, incluiu, o arquivo, conexão, e o arquivo, conexão, apresentou, esta frase, não preciso, mais, desta frase, de sucesso, posso, comentar, porque, eu sei, que está, realizando, a conexão, corretamente, venho, em upload, preciso, criar, agora, uma query, insert, somente, antes, eu, recomendo, que você, coloque, o comentário, por exemplo, aqui, receber, os dados, do formulário, aqui, verificar, se o usuário, clicou, no botão, e, depois, aqui, abaixo, também, será, o criar, a query, cadastrar, no banco de dados, somente, quando, eu, recebendo, os valores, não, estou, recebendo, os valores, da imagem, clico, em cadastrar, somente, o nome, o e-mail, a imagem, não estou, recebendo, a foto, como, que eu, faço, para receber, eu, posso, receber, neste local, uma variável, arquivo, recebe, o valor, cifrão, underline, files, e, qual, é o nome, do campo, é, foto, usuário, pego, o nome, do campo, depois, que eu, receber, eu, posso, dar, um, var, dump, para, printar, na tela, para, ver, seleciono, nome, e-mail, uma imagem, clico em salvar, agora, na linha 24, eu, estou, recebendo, nome, type, nome, da imagem, o type, posso, o mimi type, para, validar, a extensão, por exemplo, no curso, de php developer, na parte, do administrativo, onde, o usuário, pode, editar, os dados, do seu perfil, inclusive, editar, a imagem, para, o usuário, editar, ele, precisa, enviar, uma imagem, jpeg, ou png, então, esta validação, eu, implemento, no curso, de php developer, caso, você, queira, saber, mais detalhes, abaixo, da aula, um link, para, ver, mais detalhes, do curso, tempo, name, local temporário, da imagem, erro, houve algum erro, não, não houve erro nenhum, size, caso, você, queira, colocar, um limite, para, que o usuário, não envia, uma imagem, maior, do que, um determinado, tamanho, estou, recebendo, os dados, da imagem, posso, criar, a query, para, criar, a query, coloco, insert, uma palavra, reservada, em maiúsculo, insira, os dados, na tabela, importante, copiar, o nome, da tabela, para, não ter erro, o usuário, sem caracteres, especiais, from, não, não é o from, eu quero, inserir, os valores, nesta, coluna, eu, coloco, os seguintes, valores, primeiro, as colunas, depois, os valores, quais, são as colunas, ID, eu não preciso, porque, auto, incrementa, nome, usuário, depois, do nome, usuário, eu tenho, e-mail, do usuário, preciso, também, salvar, a foto, do usuário, e, por último, quando, eu estou, cadastrando, porque, quando, eu estou, editando, não é obrigatório, só esta coluna, o date, time, pode ser, nulo, não é, obrigatório, e, essas, colunas, recebem, os seguintes, valores, a mesma, sequência, de colunas, que está, no banco de dados, é a mesma, sequência, neste local, e, dentro do, values, também, é a mesma, sequência, eu indico, que, este, campo, nome, usuário, deve, receber, o seguinte, valor, receber, o que está, dentro, desta, variável, dados, é o mesmo, que eu dei, o var, dump, e, depois, é a posição, nome, usuário, mas, quando, você faz, desta, forma, funciona, mas, você, coloca, a sua, aplicação, em risco, você, está, criando, uma, aplicação, não, segura, ao invés, de, eu, colocar, o valor, direto, na, query, o valor, eu, substituo, depois, neste, link, coloco, o link, primeiro, dois, ponto, nome, usuário, declaratório, mas, maioria, segue, este, padrão, eu, recomendo, que, você, coloque, que, é, mais, fácil, de, identificar, que, isso, é, um, link, depois, eu, o, link, e-mail, também, dois, ponto, e-mail, usuário, foto, usuário, também, eu, crio, um, link, em, relação, quando, eu, estou, cadastrando, vírgula, eu, utilizo, a, função, now, pegue, a, data, atual, do, servidor, que, criada, eu, posso, atribuir, para, uma, variável, que, underline, usuário, é, um, único, usuário, preciso, preparar, a, que, pego, a, variável, com, que, possui, a, conexão, quem, esta, variável, esta, variável, que, possui, a, conexão, por, isso, posso, utilizar, o, arquivo, upload, ele, está, incluindo, o, arquivo, conexão, continuando, com, a, variável, com, prepare, para, preparar, a, que, está, dentro, da, variável, que, usuário, preparei, a, que, atribuo, para, uma, variável, com, nome, de, card, underline, usuário, eu, quero, editar, somente, um, usuário, não, é, cadastrar, um, usuário, posso, substituir, agora, bind, parâmetro, eu, quero, substituir, o, link, nome, importante, pegue, esses, dois, pontos, junto, o, link, nome, usuário, deve, receber, o, valor, que, estiver, dentro, desta, variável, dados, e, esta, variável, dados, ela, possui, a, posição, nome, usuário, coloco, a, posição, a, chave, do, array, a, parte, de, substituir, já, está, implementado, estou, substituindo, este, link, por, este, valor, assim, isso, aqui, é, uma, instrução, SQL, e, aqui, é, um, dado, é, um, dado, o, servidor, reconhece, isso, como, um, dado, e, não, com, uma, query, desta, forma, você, consegue, evitar, o, SQL, injection, no, seu, projeto, essa, parte, aqui, do, pdo, para, um, STR, não, obrigatório, então, coloco, pdo, depois, dois, ponto, para, resolução, de, escopo, para, underline, STR, você, pode, colocar, por exemplo, int, quando, for, inteiro, eu, quero, trabalhar, com, string, texto, então, parão, STR, mas, esta, parte, não, é, obrigatória, assim, como, fiz, com, nome, também, eu, tenho, e-mail, e, foto, do, usuário, substituo, o, link, e-mail, usuário, pelo, valor, que, está, em, e-mail, usuário, nesta, chave, posso, utilizar, o, pdo, parão, mas, não, é, obrigatório, então, eu, retiro, só, deixo, aqui, na, parte, superior, para, vocês, terem, como, exemplo, e, o, próximo, é, foto, usuário, foto, usuário, está, dentro, da, variável, arquivo, é, o, mesmo, que, eu, dei, o, var, dump, na, linha, 24, linha, 24, é, arquivo, qual, é, a, posição, do, array, que, eu, quero, é, o, nome, da, imagem, está, na, posição, na, chave, name, eu, tenho, os, valores, que, serão, salvo, no, banco, de, dados, só, falta, agora, executar, pego, cad, usuário, em, seguida, execute, execute, esta, que, salvei, banco, de, dados, mas, posso, verificar, se, realmente, está, salvando, e, você, sabe, também, coloque, um, comentário, verificar, se, cadastrou, com, sucesso, se, se, foram, cad, usuário, em, seguida, linha, caute, se, for, true, significa, que, conseguiu, cadastrar, com sucesso, se, não, acessa, este, else, não, conseguiu, cadastrar, com sucesso, quando, não, conseguir, cadastrar, com sucesso, dou, um, eco, abro, um, p, de, parágrafo, finalizo, o, p, de, parágrafo, acrescento, um, CSS, inline, style, e, coloco, a, cor, em, hexadecimal, você, pode, colocar, em, hexadecimal, ou, a, cor, em, sucesso, coloco, com a, palavra, escrita, em, inglês, coloquei, eu, usuário, não, cadastrado, com sucesso, mas, quando, conseguir, cadastrar, com sucesso, eu, altero, colocando, em, inglês, verde, ou, em, alguma, aula, citar, um, por que, que, utilizo, inglês, e, não, estou, utilizando, hexadecimal, você, pode, utilizar, colocando, a, palavra, inglês, ou, hexadecimal, não, faz, diferença, mas, é, recomendado, colocar, em, hexadecimal, porque, hexadecimal, é, uma, cor, global, agora, quando, você, coloca, em, inglês, pode, não, ficar, igual, em, todos, os, navegadores, mas, o, green, não, green, é, uma, é, uma, cor, básica, não, vai, dar, problema, coloco, usuário, cadastrado, com sucesso, porque, conseguiu, cadastrar, não, estou, enviando, ainda, a imagem, será, que, eu, consigo, cadastrar, coloco, nome, em, seguida, o, e-mail, seleciono, uma, imagem, clico, em, cadastrar, usuário, cadastrado, com sucesso, verifico, no, banco de, dados, clico, em, procurar, exato, cadastrou, corretamente, o, usuário, mas, eu, preciso, fazer, o, upload, da, imagem, mas, eu, só, faço, upload, se, o, usuário, enviar, a, imagem, coloco, comentário, verificar, se, o, usuário, está, enviando, a, imagem, se, isso, aqui, for, verdadeiro, and, e, isso, aqui, também, for, verdadeiro, acessa, este, if, se, não, acessa, este, else, eu, coloco, que, somente, conseguiu, cadastrar, o, usuário, não, conseguiu, fazer, o, upload, e, só, faz, o, upload, quando, existir, imagem, então, coloco, e, set, se, existir, conferir, qual, é, o, nome, da, variável, a, variável, arquivo, que, possui, os, dados, do, arquivo, se, existir, qual, é, a, posição, posição, name, se, existir, esta, posição, e, além, de, existir, esta, posição, ela, precisa, ter, um, valor, porque, se, eu, enviar, clico, aqui, Cesar, em seguida, Cesar, arroba, selk, eu, posso, testar, não, eu, deixo, este, if, comentado, aqui, não, será, apresentado, a, mensagem, de, sucesso, mas, não, tem, problema, não, envio, a, imagem, clico, em, cadastrar, não, preciso, colocar, sem, o, required, tiro, este, required, indicando, que, não, é, obrigatório, e, também, eu, coloco, esta, mensagem, de, sucesso, eu, quero, que, imprima, que, é, mais, fácil, eu, atualizo, a, página, coloco, o, nome, o, e-mail, seleciono, uma, imagem, não, não, quero, selecionar, clico, em, cadastrar, está, vazio, o, name, não, possui, usuário, cadastrado, com sucesso, porque, a, imagem, não, é, obrigatória, eu, coloquei, no, banco, de, dados, que, a, imagem, conferir, não, é, obrigatória, por isso, que, conseguiu, cadastrar, corretamente, e, conforme, eu, setei, preciso, verificar, agora, se, está, vazio, e, tiro, o, comentário, de, Stephen, este, não, preciso, mais, na, parte, inferior, verifico, se, for, diferente, de, vazio, diferente, de, empty, acessa, este, if, e, neste, if, posso, recuperar, o, último, id, inserido, por exemplo, o, último, usuário, que, eu, inseri, ao, dois, é, este, id, que, eu, quero, recuperar, coloco, também, um, comentário, recuperar, o, último, id, inserido, no, banco, de, dados, uma variável, com o nome, de, último, id, último, id, inserido, para, ser, fácil, de, identificar, o, último, id, cadastrado, eu, deixo, último, id, utiliza, a, variável, con, que, possui, a, conexão, e, a, função, last, insert, id, para, recuperar, o, último, id, inserido, muitas, vezes, eu, recebo, esta, dúvida, como, que, eu, recupero, o, último, id, inserido, é, neste, formato, então, é, importante, destacar, essa, parte, para, você, lembrar, qual, é, o, formato, para, recuperar, o, último, id, inserido, você, pode, dar, um, var, dump, no, último, id, para, conferir, eu, não, preciso, porque, eu, sei, que, é, neste, formato, coloco, agora, diretório, onde, o, arquivo, será, salvo, também, um, comentário, uma, variável, com, nome, de, diretório, não, pode, colocar, caracteres, especiais, no, nome, da, variável, til, se, cedilha, acento, eu, quero, salvar, as, imagens, em, um, diretório, imagens, eu, não, tenho, ainda, este, diretório, crio, o, mesmo, venho, na, raiz, é, imagens, criei, diretório, depois, cada, registro, cada, usuário, tem, seu, próprio, diretório, de, imagens, e, por isso, que, eu, preciso, deste, último, id, depois, eu, acrescento, a, barra, no, final, eu, tenho, o, caminho, mas, eu, preciso, criar, o, diretório, criar, o, diretório, do, usuário, porque, eu, criei, somente, esse, mkdir, depois, qual, é, diretório, diretório, que, está, dentro, desta, variável, e, a, permissão, 0755, nunca, coloque, uma, permissão, maior, do, que, 0755, essa, permissão, já, é, suficiente, se, o, seu, servidor, não, permitir, utilizar, esta, permissão, você, precisa, configurar, porque, nunca, coloque, por exemplo, 077, nunca, coloque, porque, gerando, muitas, permissões, e, tornando, seu, servidor, vulnerável, é, 0755, isso, aqui, já, é, o, suficiente, e, por último, preciso, fazer, é, o, upload, do, arquivo, também, coloco, um, comentário, para, ser, fácil, de, identificar, para, fazer, o, upload, eu, quero, primeiro, recuperar, o, nome, do, arquivo, o, arquivo, o, nome, do, arquivo, está, na, name, esta, posição, e, depois, eu, atribuo, para, uma, variável, com, nome, se for, o, nome, underline, arquivo, importante, que, aqui, no, nome, do, arquivo, eu, posso, testar, só, para, apresentar, para, vocês, coloco, o, nome, em, seguida, Cesar, seleciono, um, arquivo, clico, em, cadastrar, eu, coloquei, uma, imagem, selk, um, nome, ideal, sem, caracteres, especiais, sem, espaço, em, branco, mas, se, usuários, selecionar, uma, imagem, por exemplo, essa, daqui, ação, cão, ficção, tem, espaço, caracteres, especiais, eu, salvo, o, nome, da, imagem, com, esse, nome, no, servidor, a, chance, de, dar, algum, problema, é, enorme, por, isso, que é, importante, retirar, os, caracteres, especiais, nesta, aula, não, será, apresentado, como, retirar, esses, caracteres, especiais, mas, no, curso, de, PHP, developer, eu, trabalho, com, a, parte, para, retirar, esses, caracteres, especiais, mais, especificamente, na, parte, do, slug, slug, seria, quando, você, quer, trabalhar, com, um, nome, adequado, para, os, buscadores, depois, do, name, utilizo, move, o, payload, para, mover, o, arquivo, que, está, dentro, da, variável, arquivo, arquivo, local, temporário, da, imagem, eu, peguei, a, variável, que, possui, este, array, eu, preciso, local, temporário, da, imagem, neste, local, que, a, imagem, está, depois, do, local, temporário, eu, preciso, indicar, para, qual, local, que, eu, quero, enviar, para, o, diretório, o, que, está, dentro, desta, variável, e, também, preciso, concatenar, com, o, nome, do, arquivo, o, nome, está, dentro, desta, variável, você, pode, colocar, direto, neste, assim, não, havendo, a, necessidade, desta, linha, eu, só, crio, uma, linha, para, facilitar, o, nome, da, variável, indicando, o, que, ela, possui, e, quando, conseguir, mover, a, imagem, com, sucesso, acessa, este, if, e, coloco, usuário, e, a, foto, cadastrada, com, sucesso, será, que, consegue, cadastrar, consegue, mover, a, imagem, para, o, servidor, atualmente, eu, só, tenho, o, diretório, está, criando, o, diretório, cada, registro, seu, próprio, diretório, inclusive, eu, faço, o, seguinte, eu, exclui, exclui, quatro, também, quero, excluir, esse, exclui, todos, os, diretórios, venho, no, banco, de, dados, seleciono, a, tabela, usuários, clico, em, limpar, para, excluir, todos, os, registros, truncate, usuários, não, tem, nenhum, usuário, seleciono, uma, a foto, cadastrada, com sucesso, confiro, cadastrou, no banco de dados, o nome, celc, e fez o upload, também, celc, jpeg, tento, cadastrar, um novo, usuário, sendo, cesar2, e o e-mail, também, cesar2, com a, seguinte, imagem, essa daqui, clico em, cadastrar, usuário, a foto, cadastrada, com sucesso, verifico, no diretório, imagens, cada, registro, tem, seu, próprio, diretório, porque, se eu, o primeiro usuário, tem a imagem, celc, eu não consigo, salvar, dois arquivos, com o mesmo nome, no mesmo, diretório, por isso, que, cada usuário, cada registro, tem, seu, próprio, diretório, o primeiro usuário, possui, a imagem, celc, e o segundo usuário, também, possui, a imagem, celc, não interfere, em nada, porque, cada um, tem, seu, diretório, mas, se não houvesse, essa parte, de criar, o diretório, e, salvasse, tudo, em imagens, antiga, a parte, do upload, está, implementado, só, retiro, este, var, dump, não, preciso, mais, eu, comento, e, crio, agora, um, arquivo, index, para, listar, os, usuários, com a imagem, pego, o upload, como, exemplo, ctrl, c, 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 v, altero, para, index.php, sendo, o arquivo, raiz, deixo, a conexão, a estrutura, básica, do, HTML, não, é, formulário, upload, imagem, será, listar, os, usuários, e, as, fotos, coloco, listar, os, usuários, não, é, o, upload, foto, coloco, listar, usuários, e, internamente, dentro, do, php, eu, apago, tudo, este, php, finalizo, php, deixei, somente, isso, dentro, do, php, eu, crio, uma, para, buscar, no, banco, de, dados, select, selecione, a, coluna, id, coluna, qual, é, a, próxima, coluna, e, estrutura, nome, usuário, depois, nome, usuário, tenho, e-mail, usuário, eu, retorno, somente, as, colunas, que, são, necessárias, você, pode, colocar, o, asterisco, mas, quando, você, coloca, o, asterisco, neste, local, ao, invés, do, nome, das, colunas, coloca, somente, o, asterisco, retorna, todas, as, colunas, se, você, retornar, todas, as, colunas, e, alguma, coluna, não, está, sendo, utilizada, você, tem, processamento, desnecessário, então, por, isso, que, eu, deixo, essa, parte, indicando, quais, colunas, deve, retornar, from, da, qual, tabela, da, tabela, usuários, e, não, coloco, nenhum, limite, nenhuma, limitação, porque, nesta, aula, não, será, abordado, paginação, mas, tem, algumas, aulas, disponibilizadas, no, canal, como, também, é, um, conteúdo, que, abordo, no, curso, de, PHP, developer, eu, coloco, somente, order, by, para, ordenar, a, coluna, id, da, forma, desk, e, atribuo, esta, query, para, uma, variável, query, underline, usuários, porque, é, mais, de, um, usuário, preciso, é, preparar, pego, a, variável, cone, que, possui, a, conexão, em, seguida, prepare, prepare, a, query, que, está, dentro, desta, variável, depois, que, eu, preparar, eu, atribuo, para, uma, variável, com, nome, de, result, underline, usuários, é, mais, de, um, usuário, preparei, query, posso, executar, pego, a, variável, result, usuário, em, seguida, execute, execute, a, query, eu, tenho, resultado, posso, ler, utilizo, laço, de, repetição, while, toda, vez, que, ele, passar, aqui, vai, ter, os, dados, de, um, único, usuário, então, coloco, usuário, no, singular, e, para, ler, eu, utilizo, result, usuário, agora, sim, fat, e, pdo, porque, estou, utilizando, pdo, na, conexão, para, ler, também, utilizo, a, mesma, biblioteca, fat, a, sós, para, imprimir, através, do, nome, da, coluna, result, usuário, possui, o, resultado, estou, lendo, toda, vez, que, ele, passar, pelo, while, deve, ter, os, dados, de, um, único, usuário, se, eu, der, um, var, dump, na, variável, linha, usuário, eu, tenho, os, dados, de, um, único, usuário, tento, acessar, o, arquivo, index, somente, eu, quero, acrescentar, o, menu, básico, para, isso, venho, em, upload, acrescento, um, menu, básico, aqui, acima, a, de, link, href, para, colocar, o, que, deve, adereço, altero, o, nome, do, arquivo, não, index, é, o, arquivo, upload, ponto, php, listar, não, será, o, cadastrar, o, mesmo, eu, acrescento, no, arquivo, index, sendo, um, menu, bem, básico, para, conseguir, navegar, listar, abri, o, listar, cadastrar, também, venho, no, listar, está, listando, os, dois, usuários, que, no, banco, de, dados, eu, quero, cadastrar, um, usuário, sem, imagem, então, retorno, no, cadastrar, preencho, o, formulário, deixo, o, vazio, imagem, cadastrar, usuário, cadastrado, com, sucesso, venho, no, listar, eu, tenho, usuário, sem, imagem, era, isso, que, eu, queria, que, um, usuário, não, tivesse, a, está, dentro, da, variável, linha, usuário, conforme, eu, dei, o, var, dump, eu, quero, somente, o, id, esta, posição, no, array, esta, chave, e, concateno, colocando, uma, quebra, de, linha, concatenar, significa, juntar, unir, conferir, se, imprime, o, id, atualizo, tenho, o, id, posso, também, fazer, com, o, altero, a, palavra, nome, confiro, como, que, está, ficando, atualizo, tem, o, id, e, o, nome, mas, eu, posso, otimizar, isto, é, um, array, eu, posso, extrair, este, array, imprimir, esta, chave, com, uma, variável, quero, imprimir, este, valor, eu, utilizo, esta, chave, como, uma, variável, para, isso, dou, um, extract, na, variável, sefrão, linha, usuário, que, é, array, após, ter, dado, extract, eu, não, preciso, imprimir, desta, forma, posso, simplesmente, colocar, o, nome, da, chave, do, array, como, uma, variável, somente, abra, o, aspas, duplo, ao, redor, não, coloque, o, aspas, simples, e, o, mesmo, eu, faço, em, relação, ao, nome, eu, preciso, utilizar, esta, implementação, longa, não, posso, utilizar, esta, simples, será, que, é, o, mesmo, resultado, desta, implementação, longa, para, esta, implementação, simples, mesmo, resultado, mas, assim, é, mais, amigável, para, ver, então, esse, id, eu, comento, para, vocês, terem, como, exemplo, e, o, nome, não, o, o, excluo, nome, usuário, eu, acho, que, tem, mais, dois, valores, é, o, e-mail, usuário, altero, a, palavra, e-mail, e, por último, tenho, foto, usuário, em, relação, a, foto, neste, local, será, somente, impresso, o, nome, da, imagem, e, não, a, imagem, foto, este, usuário, não, possui, imagem, e, este, usuário, possui, acrescento, um, echo, e, um, hr, para, acrescentar, um, traço, após, cada, registro, para, imprimir, imagem, coloco, echo, imprimir, utiliza, a, tag, img, src, o, atributo, que, recebe, o, local, onde, está, a, imagem, e, o, local, da, imagem, onde, a, imagem, está, dentro, do, diretório, image, pego, esse, diretório, depois, barra, indicando, o, nome, da, imagem, que, vem, do, banco, de, dados, foto, usuário, este, usuário, não, possui, imagem, esse, aqui, possui, coloco, como, uma, variável, posso, colocar, como, uma, variável, porque, ao, redor, está, o, aspas, duplo, sempre, observe, esta, parte, do, aspas, duplo, coloco, um, CSS, inline, aspas, simples, eu, coloco, 200, não, deve, ser, maior, do, que, 200, eu, só, determinei, a, largura, eu, acho, que, é, muito, 150, já, é, o, suficiente, atualizo, e, tenho, a, imagem, não, ele, não, imprimiu, nenhuma, imagem, nem, para, o, usuário, que, possui, a, imagem, e, também, para, usuário, que, não, possui, todos, eles, estão, sem, a, imagem, porque, cada, usuário, tem, seu, próprio, diretório, eu, coloquei, diretório, imagens, e, depois, o, nome, da, imagem, eu, preciso, o, id, o, id, está, dentro, desta, variável, pego, a, variável, por, isso, que, eu, dei, um, extract, porque, agora, é, muito, mais, fácil, utilizar, a, variável, porque, se, eu, não, desse, extract, neste, local, seria, necessário, implementar, neste, formato, veja, como, que, é, muito, mais, difícil, de, visualizar, neste, formato, se, eu, colocasse, assim, eu, tenho, aqui, está, sobrando, aqui, também, está, sobrando, aqui, o, aspas, duplo, também, é, foto, usuário, observem, que, esta, implementação, você, pode, esta, sem, ter, dado, o, extract, ou, quando, você, dá, o, extract, fica, esta, implementação, qual, implementação, que, você, prefere, essa, da, parte, superior, ou, esse, aqui, mais, simples, eu, acredito, que, isso, aqui, é, muito, mais, simples, de, compreender, do, que, este, exemplo, confiro, atualizo, imprimiu, duas, vezes, a, exemplo, mas, é, um, exemplo, que, eu, não, gosto, este, usuário, tem, a, imagem, imprimiu, mas, o, usuário, que, não, tem, a, imagem, ele, não, tem, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, ou, a, usuário, o, pego, este, usuário, 2, ele, possui, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, mas, eu, excluo, servidor, este, usuário, 2, não, tem, mais, a, imagem, no, servidor, somente, usuário, 1, eu, salvo, mais, um, usuário, venho, em, cadastrar, seleciono, Cesar, Cesar, este, é o, Cesar, 4, sim, esse, é o, 4, escolher, um, arquivo, seleciono, esse, clico, em, cadastrar, usuário, e a, foto, cadastrado, com, finalizo, agora, o, usuário, 4, tem, a, imagem, apresentou, usuário, 3, não, possui, a, imagem, está, apresentando, imagem, quebrada, usuário, 2, ele, não, imagem, ele, pegou, da, do, cache, então, dou, control, F5, agora, sim, dei, um, control, F5, recarregou, e, não, pegou, a, imagem, do, cache, usuário, tem, imagem, salva, no, banco, de, dados, usuário, 2, mas, usuário, 2, ele, não, tem, a, imagem, no, servidor, só, tem, um, e, quatro, como, que, eu, faço, agora, para, verificar, se, usuário, tem, imagem, no, banco, de, dados, e, verificar, se, existe, no, servidor, eu, acrescento, um, if, primeiro, verifico, se, o, usuário, tem, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, se, for, diferente, de, empty, diferente, de, vazio, a, variável, foto, usuário, significa, que, usuário, possui, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, e, também, nessa, parte, eu, verifico, somente, este, and, agora, sim, eu, quero, verificar, se, existe, o, arquivo, coloco, file, de, foto, usuário, se, existir, esta, imagem, só, eu, preciso, colocar, aqui, entre, aspas, duplo, se, existir, acessa, este, if, pode, imprimir, esta, imagem, somente, se, o, usuário, tiver, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, e, também, precisa, ter, no, servidor, confiro, atualizo, ok, este, usuário, tem, imagem, salva, no, banco, de, dados, e, no, servidor, apresentou, usuário, 3, não, tem, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, não, apresentou, imagem, quebrada, este, usuário, 2, tem, a, imagem, o, nome, da, imagem, salva, no, banco, de, dados, mas, ele, não, possui, a, imagem, no, servidor, não, apresentou, a, imagem, quebrada, porque, posso, acrescentar, um, else, quando, não, tiver, a, imagem, nem, salva, no, banco, de, dados, e, nem, no, servidor, eu, apresento, uma, imagem, padrão, pego, este, eco, e, acrescento, nesse, diretório, image, uma, nova, imagem, padrão, abro, no, gerenciador, de, arquivos, image, não, é, imagens, colo, dentro, desse, diretório, icon, user, um, ícone, padrão, quando, o usuário, não, possui, a, imagem, é, uma, imagem, png, sempre, observe, a, extensão, pode, clicar, sobre, o, mesmo, vir, em, propriedades, e, ver, qual, é, extensão, da, imagem, é, uma, imagem, png, então, neste, local, eu, altero, ao, invés, do, id, do, usuário, eu, coloco, icon, em, seguida, extensão, do, arquivo, png, no, editor, ele, está, apresentando, icon, user, png, quando, o, usuário, não, possui, a, imagem, carrega, esta, imagem, exato, é, isso, que, está, ocorrendo, imagem, usuário, possui, a, imagem, salva, no, banco, de, dados, e, no, servidor, apresenta, usuário, não, possui, a, a, apresenta, imagem, default, porque, ele, não, possui, a, imagem, salva, no, servidor, somente, no, banco, de, dados, senão, apresenta, imagem, quebrada, e, esse, aqui, também, possui, no, banco, de, dados, e, no, servidor, e, caso, você, queira, fazer, o, download, imagem, também, coloco, aqui, o, download, raramente, vai, ter, essa, opção, de, fazer, download, mas, conforme, eu, já, citei, na, aula, que, havia, sugestão, de, implementar, um, editar, um, editar, imagens, em, seguida, colocar, a, data, quando, eu, estou, editando, e, também, liberar, a, opção, de, download, eu, comecei, primeiro, com, cadastrar, então, eu, consigo, cadastrar, um, usuário, fazer, upload, da, imagem, estou, apresentando, a, imagem, mas, quem, precisar, do, download, você, pode, fazer, o, seguinte, echo, em, seguida, um, link, coloca, a, somente, não, é, um, link, a, agora, sim, href, para, qual, local, que, deve, ser, redirecionado, ponto, e, vírgula, em, seguida, eu, coloco, a, palavra, download, e, qual, imagem, que, eu, quero, baixar, é, essa, daqui, será, que, apresenta, a, opção, para, eu, baixar, atualizo, não, colocou, o, link, porque, eu, não, coloquei, a, palavra, cadê, a, a, href, image, assim, tem, só, para, o, usuário, que, possui, a, imagem, a, imagem, default, não, fica, liberado, para, os, dois, locais, mas, eu, quero, somente, quando, usuário, possui, uma, imagem, porque, quando, tem, default, eu, não, quero, liberar, para, download, confiro, atualizo, clico, em, download, não, não, realizou, o, download, simplesmente, abriu, uma, nova, guia, eu, posso, forçar, para, realizar, o, download, se, você, fizer, isso, daqui, eu, copio, a letra D, o, que, ele, apresentou, a opção, de, download, eu, estou, forçando, para, que, possa, fazer, o, download, estou, atribuindo, o, atributo, forçando, será, que, faz, o, download, apago, eu, copio, daqui, a, palavra, download, e, acrescento, neste, local, como, um, atributo, confiro, atualizo, clico, em, download, o, que, ocorreu, do download, imagem, você, pode, forçar, o, download, de, qualquer, arquivo, além, do, listar, eu, também, quero, visualizar, para, conseguir, visualizar, os, detalhes, de, um, único, registro, depois, do, download, eu, acrescento, um, link, abaixo, pego, este, como, exemplo, só, para, facilitar, somente, agora, não, preciso, mais, do, download, para, qual, local, não, download, coloca, a, palavra, visualizar, acrescento, uma, quebra, de, linha, aqui, acima, e, aqui, também, uma, quebra, de, linha, visualizar, atualizo, tenho, visualizar, depois, do, download, eu, acrescento, duas, quebra, de, linha, para, ficar, melhor, atualizo, tenho, visualizar, quando, o, usuário, clicar, neste, visualizar, é, redirecionado, para, o, arquivo, visualizar, ponto, php, não, tenho, ainda, este, arquivo, pego, o, índex, como, exemplo, ctrl, c, 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 v, e, altero, o, nome, o, nome, do, arquivo, para, visualizar, ponto, php, e, vamos, ver, o, que, eu, preciso, deixo, a, conexão, não, é, listar, é, detalhes, do, usuário, é, um, único, usuário, e, tenho, o, listar, permanece, cadastrar, sim, e, altero, detalhe, detalhes, usuário, um, único, usuário, preciso, pesquisar, no, banco, de, dados, seleciona, a, coluna, de, nome, do, usuário, e, meio, do, usuário, a, foto, do, usuário, além, da, foto, eu, quero, também, as, outras, colunas, porque, aqui, é, o, detalhe, eu, quero, ver, todas, as, informações, do, usuário, quando, eu, cadastrando, e, também, quando, eu, estou, editando, são, essas, colunas, order, by, id, no, momento, eu, comento, tudo, que, está, aqui, dentro, do, PHP, depois, eu, implemento, só, quero, testar, se, eu, consigo, acessar, esta, página, atualizo, visualizar, detalhes, usuário, mas, qual, usuário, eu, quero, visualizar, eu, preciso, enviar, o, id, do, usuário, e, eu, envio, id, do, usuário, pela, url, então, neste, arquivo, index, depois, do, PHP, coloco, ponto, de, interrogação, uma, variável, id, envia, pela, url, o, valor, que, estiver, dentro, da, variável, id, esta, a, variável, será, enviada, pela, url, vamos, ver, atualizo, clico, em, visualizar, eu, tenho, a, variável, id, então, no, detalhes, do, usuário, eu, utilizo, o, nome, da, variável, id, e, qual, o, que, ela, possui, quatro, porque, eu, quero, visualizar, o, usuário, quatro, venho, no, 3, visualizar, o, usuário, neste local, acrescento, id, esta, variável, recebe, filter, underline, input, é, um, único, valor, vem, pela, url, então, é, input, get, qual, é, nome, da, variável, a, variável, possui, o, nome, de, id, pego, esta, variável, e, ela, deve, ser, um, inteiro, então, utilizo, filter, underline, sin, number, int, é, um, inteiro, for, diferente, de, vazio, a, variável, id, então, acessa, este, if, se não, acessa, este, else, indico, que, não, encontrou, nenhum, usuário, pego, uma, mensagem, de, erro, para, facilitar, no, payload, mesmo, esta, mensagem, e, colo, aqui, no, visualizar, no, else, erro, necessário, selecionar, um, usuário, texto, para, isso, faço, seguinte, eu, teide 3, tento, acessar, a, página, diretamente, erro, necessário, selecionar, um, usuário, mas, ao, invés, de, manter, no, detalhes, do, usuário, eu, faço, um, redirecionamento, eu, redireciono, coloco, o, header, depois, location, L, maiúsculo, deve, redirecionar, para, o, arquivo, index.php, mas, se, você, estiver, utilizando, uma, hospedagem, limitada, esse, redirecionamento, não, funciona, por, isso, preciso, acrescentar, o, ob, underline, start, para, limpar, o, buffer, de, saída, conferir, se, redireciona, agora, atualizo, redirecionou, para, o, listar, mas, não, apresentou, a, mensagem, que, não, encontrou, nenhum, usuário, que, é, necessário, selecionar, um, usuário, eu, salvo, este, valor, em, uma, underline, start, depois, que, eu, startei, a, sessão, posso, utilizar, a, variável, global, se, for, um, underline, session, uma, variável, global, com, nome, de, msg, recebe, o, seguinte, valor, recebe, esta, mensagem, e, no, arquivo, index, eu, posso, verificar, se, existe, esta, variável, depois, do, listar, neste, local, verifico, se, e, deve, imprimir, o, que, está, dentro, desta, variável, e, depois, destrói, o, que, estiver, dentro, desta, variável, imprime, somente, uma, vez, tento, novamente, visualizar, retiro, o, id, tento, não, apresentou, a, mensagem, deveria, ter, apresentado, porque, no, arquivo, index, eu, não, iniciei, a, sessão, preciso, iniciar, a, sessão, sendo, da, primeira, instrução, da, página, não, pode, ter, nenhuma, instrução, acima, do, session, start, tento, novamente, visualizar, apago, id, atualizo, erro, necessário, selecionar, o, usuário, eu, não, consigo, visualizar, os, detalhes, sem, enviar, o, id, do, usuário, e, quando, existir, eu, posso, criar, uma, query, para, obter, do, banco, de, dados, selecione, essas, colunas, from, da, tabela, usuários, não, é, order, by, eu, não, preciso, do, order, by, eu, acrescento, é, onde, na, coluna, id, deve, ter, o, mesmo, valor, que, estiver, no, link, id, preciso, substituir, este, link, pelo, id, que, está, dentro, desta, variável, eu, pego, o, cifrão, result, usuários, depois, que, eu, preparei, que, utilizo, bind, parâne, indico, que, o, link, este, link, id, deve, receber, o, valor, que, estiver, dentro, desta, variável, id, e, este, deve, ser, um, inteiro, você, pode, forçar, colocando, pdo, dois, ponto, parão, int, forçando, que, seja, um, inteiro, neste, formato, mas, eu, retiro, e, o, restante, eu, apago, tudo, não, eu, preciso, ah, eu, posso, ler, agora, o, resultado, somente, não, é, usuários, é, um, único, usuário, coloco, no, singular, usuário, depois, que, eu, executei, eu, posso, ler, o, valor, para, ler, eu, tenho, linha, usuário, pega, o, que, está, result, usuário, não, preciso, o, laço, de, repetição, porque, é, um, único, registro, a, é, um, único, registro, então, coloco, o, limite, um, no, máximo, um, registro, não, pode, retornar, mais, de, um, registro, e, depois, eu, tenho, a, parte, que, está, imprimindo, pego, isso, aqui, para, facilitar, não, eu, só, pego, var, dump, minha, usuário, será, que, eu, consigo, obter, os, dados, usuário, venho, em, visualizar, eu, tenho, os, dados, usuário, 4, obteve, os, dados, do, mesmo, este, usuário, também, tem, as, informações, ao, invés, do, var, dump, eu, quero, imprimir, de, uma, forma, mais, agradável, primeiro, dou, extract, e, depois, eu, posso, imprimir, o, valor, pego, toda, essa, instrução, e, explico, novamente, abaixo, deste, var, dump, dou, um, extract, para, não, imprimir, neste, formato, porque, é, muito, longo, id, nome, e-mail, foto, do, usuário, a, foto, do, usuário, eu, estou, imprimindo, neste, formato, aqui, inclusive, disponibilizando, para, o, download, atualizo, este, usuário, possui a imagem, ele, possui a imagem, tem a opção, para, download, para, baixar a imagem, então, este, var, dump, não, eu, deixo, porque, eu, tenho, as, seguintes, coluna, create, e, modify, eu, posso, converter, para, a, data, que, temos, o, hábito, de, ver, no, dia, a, dia, pego, qual, é, o, create, primeiro, colo, altero, palavra, para, cadastrado, e, depois, eu, tenho, quando, o, registro, está, sendo, editado, foi, editado, altero, a, palavra, editado, confiro, atualizo, cadastrado, editado, está, vazio, porque, eu, somente, cadastrei, mas, este, cadastrado, ele, está, no, formato, conforme, a, salvo, no, banco, de, dados, ano, mês, dia, não, é, este, formato, fecho, aspas, duplo, abro, novamente, internamente, concateno, pego, a, date, quero, manipular, a, data, em, qual, formato, de, dia, depois, mês, e, y, maiúsculo, ano, quatro, dígito, não, somente, dois, hora, h, maiúsculo, em, função, das, 24 horas, eu, não, quero, colocar, por exemplo, uma, da, tarde, eu, quero, colocar, 13 horas, da, tarde, depois, eu, tenho, o, minuto, s, segundo, eu, quero, converter, qual, data, para, isso, utilizo, str, total, para, converter, para, unix, a, data, e, a, data, que, está, dentro, da, variável, create, esta, coluna, que, eu, quero, converter, vírgula, não, se, from, porque, eu, dei, o, extract, aqui, na, parte, superior, será, que, ele, converte, a, data, atualizo, agora, sim, 9 do 4, ficou, melhor, ficou, mais, adequado, e, quando, está, eu, estou, editando, eu, não, tenho, nenhum, registro, editado, eu, coloco, que, este, registro, 4, eu, estou, editando, coloco, uma, data, essa, data, atualizo, está, apresentando, mas, eu, preciso, converter, faço, o, mesmo, editado, depois, modified, testo, como, que, está, funcionando, atualizo, 4, 23 do 4, está, no formato, que, temos, o, hábito, de, ver, no dia a dia, mas, se, eu, vier, no listar, e, abrir, um, usuário, esse, daqui, ele, não, possui, a, data, o, que, que, ele, colocou, 1 do 1 de 1970, porque, o, usuário 3, ele, não, possui, a, data, de, edição, eu, preciso, verificar, se, existir, então, deve, imprimir, primeiro, eu, posso, imprimir, esta, palavra, eco, editado, em, seguida, verificar, se, for, diferente, de, vazio, se, from, result, não, se, from, modified, porque, eu, dei, o, extract, posso, utilizar, o, nome, da, coluna, se, for, diferente, de, vazio, if, eu, posso, converter, a, data, pego, isso, daqui, colo, dentro, do, if, eco, e, eu, quero, converter, quando, eu, estou, editando, e, depois, eu, acrescento, também, uma, quebra, de, linha, é, o, mesmo, que, tem, aqui, na, parte, superior, só, eu, converto, a, data, quando, a, mesma, existir, confiro, atualizo, editado, não, possui, a, data, deixou, vazio, venho, em outro, usuário, listar, usuário, quatro, possui, a, data, apresentou, a, data, este, não, preciso, mais, então, quando, existir, a, data, de, edição, converte, senão, só, imprime, a, palavra, editado, e, o, restante, deixa, vazio, este, usuário, possui, quando, eu, editei, este, outro, não, possui, visualizar, o, três, não, possui, deixou, em, branco, só, que, eu, posso, acrescentar, mais, uma, quebra, de, linha, será, que, fica, adequado, colocar, mais, uma, quebra, de, linha, assim, ficou, melhor, e, este, vardamp, eu, não, mais, retiro, ou, comento, eu, retiro, este, vardamp, simplesmente, comentando, é, a, parte, que, eu, não, havia, excluído, para, ter, como, cópia, eu, posso, excluir, atualizo, usuário, não, possui, a, foto, nem, editado, este, outro, usuário, possui, a, foto, disponibilizou, o, para, download, exato, realizou, download, porque, eu, estou, forçando, e, também, quando, eu, editei, é, o, único, registro, que, tem, não, encontrou, usuário, redireciona, para, listar, eu, também, quero, quando, eu, conseguir, cadastrar, com, sucesso, faça, o, redirecionamento, eu, pego, do, visualizar, como, exemplo, isso, daqui, esta, seção, venho, no, upload, só, quando, conseguir, realizar, com, sucesso, este, else, e, aqui, também, os, dois, tem, redirecionamento, então, não, preciso, colocar, aqui, aqui, eu, posso, resumir, unicamente, colocando, aqui, mas, eu, deixo, duplicado, eu, só, expliquei, que, vocês, podem, utilizar, uma, única, vez, eu, que, estou, deixando, nos, dois, locais, recorto, substituo, esta, frase, e, aqui, também, preciso, recortar, esta, frase, do, eco, e, colocar, dentro, da, sessão, então, será, aqui, posso, redirecionamento, então, significa, que, preciso, limpar, o, buffer, de, saída, porque, se, você, estiver, utilizando, uma, hospedagem, compartilhada, pode, dar, erro, de, redirecionamento, também, eu, estou, utilizando, sessão, estou, utilizando, sessão, então, preciso, iniciar, session, primeira, instrução, da, página, não, pode, ter, nenhuma, instrução, abaixo, acima, quer dizer, atualizo, preencho, formulário, agora, será, o, Cesar, 5, escolher, uma, imagem, seleciono, esta, imagem, só, para, ficar, diferente, clico, em, cadastrar, o, usuário, e a, foto, cadastrado, com, sucesso, e, redirecionou, para, o, listar, está, disponível, para, download, sim, está, disponível, para, visualizar, eu, sei, que, esta, aula, ficou, um, mais, longa, eu, apresentei, várias, funcionalidades, desde, o, cadastrar, fazer, o, upload, da, imagem, depois, listar, as, imagens, liberar, para, download, e, também, visualizar, os, detalhes, de, um, único, usuário, mas, assim, eu, consegui, apresentar, para, vocês, toda, a, parte, relacionada, ao, cadastrar, listar, e, visualizar, na, próxima, aula, será, abordado, e, inscreva-se, no, canal, para, receber, as, notificações, das, próximas, aulas.